Muito bom dia! Seja bem-vindo ao primeiro vídeo de 2023. Meu nome é Iago Silva e, cara, seja bem-vinda a essa nova fase do Negri Team. Cara, eu quero passar pra vocês aqui como que está a minha vida agora, né? Igual eu falei no último vídeo, pessoal. O que acontece? A nossa vida é feita de fases, né? Eu tive a minha fase de correria, de desespero, de documentação, de muita coisa complicada no meu começo aqui em Portugal. E já estou aqui, cara, são cinco anos, cinco anos de Portugal, de caminhada, de altos e baixos sempre, né? Mas, cara, aquela fase muito louca passou, graças a Deus. Agora estou jogando um outro jogo e é isso que eu vou começar a mostrar pra vocês daqui pra frente. De verdade, eu quero que vocês curtam, tá? Essa nova fase do Negri Team. E, assim, eu vou começar a publicar conteúdo aqui de uma outra maneira, de um outro formato, ok? Mostrando essa minha nova realidade, tá bom? Pronto. Então é o seguinte, eu vou estar mostrando, assim, o meu dia-a-dia aqui na empresa. Eu vou te mostrar coisas que eu estou trabalhando. Eu vou estar te mostrando sobre a minha profissão, que muita gente não sabe o que eu faço. Eu já faço isso há muito tempo, desde quando eu estava trabalhando em restauração, em obra e por aí afora. Eu já estava estudando sobre isso que eu faço hoje, que é a parte de estratégias digitais para pequenos e médios negócios. Então, hoje, eu ajudo essas pessoas, seja que tenham um negócio físico, seja pessoas que tenham um negócio online, tá bom? Então, isso aqui é a minha agência de marketing, que eu tenho parceria com o Austin, tá? Depois eu vou virar a câmera, eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que o negócio funciona, tá bom? Mas eu vou estar trazendo aqui bastante essa minha nova realidade. Então, eu estou numa correria muito boa, tá? Eu estou tendo mais responsabilidade, mais coisas para fazer, coisas para gerir. Então, assim, a minha vida está dando uma voltinha meio louca, sabe? Mas é para uma coisa bacana e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Já tem muitos canais aí falando sobre Portugal, mostrando preço no mercado, mostrando como conseguir trabalho, como documentação. Cara, tem um monte de gente falando sobre isso, né? Já tentei, já tive a minha época de falar sobre isso, já tentei parar, já tentei voltar depois e era uma coisa assim que eu não estava curtindo tanto, eu não estava gostando tanto, sabe? É muito complicado quando você faz as coisas só por visualização, né? E você coloca ali um conteúdo raiz, um conteúdo bacana, as pessoas não valorizam, tá? E eu falei assim, pô, não está fazendo sentido, eu estou aqui falando a verdade, eu estou aqui botando a minha cara para bater aqui e não está tendo tanto resultado. Tem bastante resultado quem faz aqueles vídeos, assim, bem generalistas, sabe? Que bota aqueles títulos chamativos, que faz conteúdos, assim, passando, mostrando o que você quer ver, entendeu? Esses vídeos as pessoas valorizam. E eu falei assim, não, está errado, eu não vou fazer isso daí, não, né? Então, já que não está tendo tanto resultado assim, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Então, eu vou mostrar aqui a minha vida, a minha rotina, a minha realidade aqui dentro da empresa. Vou falar um bocadinho sobre marketing digital também e por aí vai, entendeu? Mas acredita que vai ser muito bacana para você que vai estar aqui me acompanhando. Então, é isso. Cara, eu não preciso que meus vídeos, assim, batem um milhão de visualizações, né? Não quero isso, mas eu quero começar a publicar um conteúdo aqui dentro desse canal para, literalmente, ajudar aquela galera que quer ser ajudada. Porque tem muita gente aqui, são 41 mil pessoas. Se calhar, nessa altura vai vir entrando sempre mais pessoas. E eu quero, assim, filtrar a galera que está aqui, que gosta do meu canal, que gosta do meu conteúdo. Vou trazer essa nova fase para vocês. E de oportunidades para vocês que estão em qualquer canto do mundo, né? Que vocês podem estar usando a internet e usando a internet ao seu favor para prosperar. A internet está me ajudando a mudar a minha vida. Acredito que pode ajudar a sua também, tá bom? Então, vou estar entrando de cabeça, colocando conteúdo nessa pegada para vocês. Fechou? Então, é isso. Desfruta dessa nova fase do canal aqui, porque vai ser muito top para você. Fechou? Então, é isso. Grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Tamo junto!